As múltiplas chances que brasileiros tinham para conquistar cinturões do UFC em 2020 foram escorrendo pelo ralo uma a uma. Primeiro, o duelo Thiago Marreta vs Glover Teixeira já foi reagendado duas vezes por causa do vírus, e o timing para esse vencedor, pegar o campeão Ia Blachowicz, não funciona mais. Depois, Paulo Borrachinha não viu a cor da bola e foi nocauteado pelo nigeriano Israel Adesanya. Para completar, Gilberto Durinho também pegou o coronavírus e foi substituído por Jorge Masvidal. Sim, ele teve outra chance, mas o duelo com Camaru Usman, que parecia certo para dezembro, não vai rolar mais. Nossa última chance, então, surgiu de onde menos se esperava, porque a Jennifer Maia vai tentar tomar o cinturão da superdominante Valentina Tchavichenko agora em novembro. Ah, detalhe, ainda corremos certo risco de perder dois dos três títulos que ainda temos, porque o Davidson Figueiredo defende o cinturão dos moscas no UFC 255, e Amanda Nunes defende o cinturão até 66kg feminino contra a australiana Megan Anderson no UFC 256, no dia 12 de dezembro. Mas isso aí é só 2020, certo? 2021 é outro ano e oportunidades não faltarão. O lance é que tem uma situação específica que não tá com cara muito boa. E me refiro à história de Gilbert Durinho, que desde julho tá esperando o sinal verde do campeão Usman pra ter a chance da sua vida. Dana White chegou a dizer publicamente que essa seria a luta principal do UFC 256, esse mesmo da Amanda Nunes contra a Megan Anderson. Mas verdade seja dita, desde esse dia o Durinho disse nas redes sociais que nunca enviaram contrato algum pra ele. Ariel Rowani, repórter da ESPN, disse que o Usman pediu mais tempo pra estar bem preparado, e nesse instante não há qualquer negociação em curso. Já ouvi inclusive gente falando em março. Ah, Renato, mas esperar sentado é chato, mas qual é o risco aqui? O grande risco é que quanto mais tempo passar, mais pressionado estará o Tyroshot do brasileiro. Pensem bem, até o dia 19 de setembro não se discutia que a luta a ser feita era de fato Durinho vs Usman. Mas aí nessa data, Kobe Covington também fez o ex-campeão Tyron Woodley de gato e sapato, e aí começamos a ouvir vozes dissonantes. Por mais que Carl já tenha enfrentado o Usman, aí entra em campo o quesito popularidade. E é do americano que linca muito a sua imagem, a do presidente Donald Trump que tá disputando uma eleição nesse momento, cresceu bastante. Inclusive, os jornalistas que montam o ranking oficial do UFC fizeram o favor de tirar Durinho da primeira posição e botar o Covington. E tem mais, o próprio Ariel Rowani, no programa que apresenta com o Tio Sonnen, revelou que o plano do UFC agora é mandar Kobe Covington vs. Jorge Masvidal no mesmo UFC 256. Detalhe, seria o primeiro Colman event da história do UFC de 5 rounds, sem valer aquele cinturão BMF. Tamanho, o peso da luta e a rivalidade entre eles. Ainda a chance, e ela não é desprezível, desse mesmo UFC 256, receber Conor McGregor vs. Dustin Poirier 2. Ou seja, o evento é candidato a quebrar recordes de pay-per-view. Aí imagina que Durinho e Usman seguem sem uma data e o mundo acabou de assistir o maior evento do ano e sabe o resultado de Covington vs. Masvidal. Pra piorar o avulso, Leon Edwards, que vem de 8 vitórias consecutivas e merece também o seu espaço, passou a mirar Durinho nas redes sociais. Daniel Cormier e Ariel Hawane, que apresentam na ESPN o programa de maior audiência de todo o MMA, inclusive, estão fazendo campanha aberta por essa luta. Que, obviamente, não faz nenhum sentido pro carioca, porque ele, na posição de desafiante número 1, com um title shot garantido por Dana White, toparia ganhar bem menos pra enfrentar o Leon Edwards quando tem a opção de esperar pelo momento que pode coroar mais de 20 anos dedicados à luta. Como também não há qualquer palavra oficial sobre lesão ou algum impedimento físico, muito tem se especulado sobre a razão, a motivação pela qual o Usman pediu adiamento. Será que ele leu esse cenário e tá tentando tirar o Durinho da jogada? Ou pelo menos manter o brasileiro ocupado pra conseguir uma luta melhor, mais afeição na próxima rodada? Aí já é especulação, mas a ameaça alta aeroshot do Durinho é real e imediata. Promessas do presidente já foram quebradas antes. Então os próximos meses dele prometem ser bem tensos. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de todo esse cenário? Será que o Durinho deveria aceitar a luta com o Leon Edwards? Ou bate o pé, defende a posição dele, né? Porque carreira de lutador é complicado. Às vezes passa o timing, perde oportunidade, vem uma lesão. Nunca se sabe o futuro. Mas quero saber a opinião de vocês. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E ontem eu falei sobre Anderson Silva, que tá se aproximando aí da luta contra o Uriah Hall e o pessoal já tá dizendo que ele tem mais lenha pra queimar e projetando um futuro, né? Que ele não vai parar na próxima luta como o Dana White deu a entender. Mas vocês conferem tudo sobre isso clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.